Quais os problemas práticos a construtora pode vir a ter na hora da entrega das chaves do apartamento do cliente? Aquilo que você já deu uma pincelada, né? São vários os problemas que a construtora pode ter, principalmente o seguinte, né? Quando não é feito um laudo, né? A entrega dessas chaves, que o responsável dessa unidade também é muito importante, porque muitas vezes, a depender da demanda, são muitas as sessões de direitos que são feitas, né? Então, entregar para a pessoa responsável, de fato, né? Aquele proprietário, então, do imóvel. E outros problemas são, muitas vezes, essa pessoa responsável que pegou essas chaves vai começar a utilização do imóvel e ela pode alterar o layout das coisas. Isso a gente está falando de pontos de água, pontos de energia, pontos de gás, tá? Então, assim, tem situações que já aconteceram, de fato, né? Nosso escritório e que nós tivemos aí grandes... Essa construtora acabou tendo problemas ainda maiores, né? E também, assim, a qualidade daquilo que está sendo colocado dentro das unidades. Isso é importantíssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.